Fala galera, beleza? É, tô aqui. Não, minha voz mudou, velho. Minha voz tá meio grossa agora. Ai, não, não faz isso não, PS4. Ah, não, PS4 aqui, velho. Chegou, tem uns dias, eu vou postar o vídeo depois. É que o vídeo tá dando um pouco de trabalho pra editar, mas cara, tá dando uma preguiça pra editar. Eu tava editando aqui o vídeo e eu tô vendo aqui essa coisa aqui de Spory. Olha só que legal, Spory Creators. Um dia eu espero criar, né, entrar no jogo pra fazer uma coisa assim parecida. E olha quem é que tá fazendo, é o Dark Edge. Tipo, eu sei que só tem 11 inscritos e eu ia pedir pra vocês se inscreverem no canal do cara aqui. Olha o que o cara faz, mano. Olha o que esse cara faz, velho. Olha isso. Tá dando PC, tá ligado? E, tipo, velho, é muito difícil de fazer uma coisa dessa. Sério, e a minha voz tá meio rasgada. Meio, né? Tipo, meio rasgada a minha voz. Mas, tipo, já dá pra perceber que minha voz vai ser rasgada. Tipo, voz rasgada é da hora, cara. Eu gosto de voz rasgada. Tipo, eu acho da hora, tá ligado? Aí eu quero ter voz rasgada. Uma voz meio grossa mesmo, aguda. Tipo, não... Eu não sei porque que eu fiz isso. Mas, enfim. Mano, eu espero um dia quando eu tiver um PC. Eu não sei se dá pra instalar, tipo, é... Spoiler Creations pelo Xbox. Calma aí que eu vou ver agora. Ah, mas eu vou ver mesmo. Vou ver muito. Calma aí. Aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó. Velho, eu tenho... Fortnite. Eu tenho FIFA. Esse cofre do Uchmoder, My Save. Que é o Warzone. Né? Que é do meu irmão. O God of War. Que veio com... Com o... O Playstation. E o Ratchet e Clank. E Clank. Mano, ele também veio com o PS4. E, cara, tinha outro jogo que era alguma coisa ghost. E tô instalando GTA V, né? Poxa. Poxa. Aqui, ó. GTA V e tudo mais. E, cara, no GTA vai ter duas contas. Uma minha e uma do meu irmão. E quem comprou esse coisa aqui que foi meu irmão. Aí, cara, deixa eu ver aqui se dá. Playstation Story. Story. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Eu não consegui. Ali, ó. Túlio Carvalho. É a conta do meu irmão. O nome dele é William Túlio. Aí, ele é acostumado a todo mundo chamar ele de Túlio. Calma aí. Quando eu carregar, eu volto. Galera, eu tava carregando aqui. Tinha carregado. É só começar a gravar, né? Que... Não carrega. Aí, foi. Ó. Olha o que eu entendi, cara. Eu vou pesquisar. Sabe uma coisa que eu quero muito ver se tem? Calma aí. Eu tô com uma mão só, então tá difícil aqui. Verre... 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 Tá, não tem Hum, Spore, cadê? Calma aí, galera, calma aí, galera Spore que eu vou digitar aqui, Spore Creations E eu já volto, beleza? Cara, não tem Spore Creations, eu tô triste Sabe uma coisa que vai ter? Oh G Gmod E não tem, calma aí Acho que eu pesquisei errado, calma aí, galera Eu vou pesquisar e eu já volto Velho, não tem Girls Mod, mas eu vou pesquisar Uma coisa que eu gosto e todo mundo vai achar Que eu sou meio criança Mas eu já volto Sim, é isso mesmo Minecraft E tem o Minecraft aqui, demo Ou quer dizer, pago, né, que é o Minecraft completo E tem o Minecraft demo Bora Ó, bora Bora lá Cara, eu tô deitado, tá, cara? Eu vou baixar O que que eu vou deixar o celular, tá com a tela suja Aí O que que tá escrito? Que eu tô com preguiça de levantar Escrito nada Tá instalando Olha lá O Minecraft foi adicionado aos downloads Então volta Eu vou deixar o celular Vou pausar. Vou pausar. Vou pausar. E vou pausar. Não, não. Inicia não. Volta. Pausar. Foca. Ai, o Minecraft está baixando. Olha lá. Está baixando agora. Preparando para baixar. Então é isso, galera. Bora lá. Vamos comer. Ui. Tchau. Tchau.